Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande Mestre Krikor aqui jogando o torneio Champion Chess Tour MChess Rapid 2023, tá indo bem demais, o nosso brasileiro com 5 pontos e meio em 7 possíveis, um torneio com o maior torneio online que a gente vai ter esse ano com turma aí do mundo todo, a gente tem o Magnus Carlsen, Guiri, o Lainer Domingues Pérez, vários super grandes mestres, Eri Gaze, e também aqui o Krikão jogando e fazendo bonito aí no campeonato. E a gente vai ver a partida agora então do nosso brasileiro contra esse super grande mestre. E antes de comemorar aqui, batemos a meta do aplicativo Xadrez Brasil Pro, um aplicativo de treinamento para iOS e para Android, onde você vai ter nas palmas da sua mão 29 cursos interativos para ele desde o nível 0, é para todos os níveis até o nível mestre, tá? Então, conteúdo aí fantástico, quero agradecer a todo mundo que tornou esse projeto aí possível, já terminamos UX e UI, já estamos na fase de desenvolvimento, então vamos mantendo vocês aí informados. E se você ainda não participou, ainda dá tempo, há últimos dias aqui você pode participar, apoiar o projeto, você vai ter seu nome na página de apoiadores do projeto, e além de tudo você pode garantir benefícios exclusivos como condições especiais, anuidade mais barata, acesso vitalício e muito mais, tá bom? Então confere no link que tá aqui na descrição do vídeo, participe, bora pro vídeo. Leineiro Domingues Pérez abre partida com o Peon Rei e o Krikor vai jogar a francesa contra o super grande mestre. Olha, jogar contra o super grande mestre já é difícil, agora jogando francesa, né? Então olha aí a cutucada nos jogadores de francesa, brincadeira, é perigosíssimo, todo mundo faz piada com a francesa, porque a francesa é uma das aberturas que mais tem ganhado aí de negras, né? Dá trabalho demais isso aí. D4 foi jogado, D5, E5 a variante do avanço, C5 imediatamente ataca o centro, C3 protege, o cavalo reforça o ataque, cavalo F3 protege, e aqui bispo D7. As pretas querem ativar o bispo de casas claras, as pretas querem cobrir possíveis cheques também, bispo D7 é um lance muito jogado nessas variantes aí de francesa, onde as pretas vão continuar atacando o peão central. É, bispo E2 foi jogado, C por D4, C por D4, cavalo de G em E7, aqui o Cricão quer colocar o cavalo na casa de F5 e reforçar o ataque pra cima do peão central, esse é o alvo da francesa. E também o peão de E5 acaba sendo o alvo em algum momento. Cavalinho A3 foi jogado, o cavalo F5 chega de qualquer maneira, cavalo C2, aqui o Lainer coloca os dois cavalos também pra ajudar na proteção do peão central, e o Cricor desenvolve o bispo e todo mundo coloca o rei em segurança. Legal, e aqui o que jogar, né? O Lainer já tira o cavalo daí, G4, lance muito jogado na francesa, variante do avanço, pra tirar o cavalo aqui dessa casa de F5. É, cavalo H4 foi jogado, o Cricão segue com o cavalo, toma bispo, toma, o Cricão não gastou nada no relógio, preparadíssimo aqui o nosso brasileiro contra o Lainer Domingues Pérez. E aqui o Lainer segue com esse lance F4, um lance meio maldoso, querendo talvez jogar um G5, o Cricão ligeiro tira o bispo dali, e agora o bispo E3 foi jogado desenvolvendo. Torre C8, imediatamente jogado aqui pelo Cricão, toma D2, e agora F6, é isso que os jogadores de francesa fazem. Eles bombardeiam o peão central com o peão de seito, depois bombardeiam o peão de E aqui com o lance F6, na variante do avanço. E o Lainer, que já jogou G4, joga B4, agora vai jogando nas duas alas. Quem foi que disse que tem que escolher uma ala? Show me the book! O Lainer Domingues Pérez está jogando nas duas alas. Cricão segue com o bispo E8, vai ter que dar uma de Petrocian, o nosso, né, o nosso Cricor Mektarian, que também aí tem descendência armênia, assim como o pai da escola armênia Tigran Petrocian, campeão mundial, a lenda do xadrez, e ele tinha essa característica, que não é uma característica do Cricor, mas nessa partida lembrou um pouco agora a característica de esperar o ataque do adversário ir para o contra-jogo, né? A partida seguiu com o torre de A em C1, e agora bispo G6 foi jogado. E aqui F5, Lainer, desesperadamente vai indo para cima aí do Cricão. O Cricão pacientemente vai se defender no bispo F7. E por F6, temos bispo por F6. O Cricor já gastou um bom tempo agora aqui no relógio. G5 foi jogado, e agora o bispo volta para E7, tudo no limite. Bispo G4 intensifica a pressão no peão de E6. O Cricor toma em F5, e depois de bispo por F5, volta a torre lá para 8. Está fazendo uma defesa impecável aqui o Cricão, impecável. De fato, a volta do bispo, a volta da torre, lembram mesmo o estilo do Petrocian, mas não é uma característica presente nas partidas do Cricor de forma geral. Mas nessa, está interessante aí de observar isso, né? Fazendo a defesa perfeita aqui o Cricão. Bispo F4 foi jogado. Dama B6 já coloca a pressão em pontos importantes aqui da posição. Já são três ataques para cima do peão de B4. Torre B1 protege. E aqui bispo G6. Pouco a pouco o Cricor vai soltando aí o jogo. Agora o bispo está atacado diversas vezes. Por isso, o bispo toma, peão toma. Dama D3, o Lainier imediatamente parte para cima do peão. E o Cricor faz a cobertura aqui com o lance de torre F5. Aqui o tempo dos dois já vai ficando curto, né? 3 minutos e 12, 2 minutos e 26 aqui o Cricão. É. Cavalho E3 foi jogado, ataca a torre. E agora? Essa torre veio aí. E agora o Cricão... Esse lance aqui, ele ataca a torre, ataca o peão central, mas deixa de proteger o peão central. E aqui o Cricor volta, portanto, a torre para F7, mantém o peão de D4 atacado. Cavalo por D5 foi jogado, dama atacada, Cricor toma, agora o peão central com cheque, força as trocas, dama toma, cavalo toma. E torre de bem E1, bora jogar esse final aqui. Abertura impecável aqui do Cricor, meio jogo impecável. Vamos ver o final aqui, por quê? Para jogar contra um Super GM, tem que ser impecável nas três fases, né? Vamos ver aqui o Cricão. Bispo atacado duas vezes, apenas uma defesa. O Cricor segue com o bispo F8. E aqui nós temos torre em E4, perseguindo o cachorro. Cavalo em F5 foi jogado, torre aqui em D1. O leineiro Domingos Pérez vai procurando espaço para suas peças. Torre C8 foi jogado, torre E6, pressionando agora o peão de G6. E aqui torre C2, o Cricor vai para o contra-jogo. Que partida, hein? Torre E8 foi jogado, cavalo H4 agora, o Cricor vai para umas redes de mate aí, meio perigosas, né? Aqui, claro, a branca teria que contribuir para levar um checkmate aqui. Você poderia pensar em linhas como cavalo check, aí você sacrifica aqui no bispo a torre, e depois tomaria ele com checkmate, né? Acho que está um pouco improvável disso acontecer. De qualquer maneira, cavalo H4 leva uma peça aí para o ataque bastante importante. Torre D3 foi jogado, controlando a caça de F3, respeitando aí o ataque do Cricor. E agora a torre C4, pressionando aqui o bispo e o peão. Torre B8, indo para o contra-jogo, olha isso, né? Permitindo aqui a captura do bispo, né? Olha que interessante aqui esse lance. E dá para o Cricor tomar aqui agora o bispo, jogar um torre aqui por bispo? Até poderia jogar, né? Ele continua defendendo aqui o bispo dele, e seria uma possibilidade interessante jogar com duas peças aí pela torre, mas o Cricor prefere primeiro jogar com B6, e depois de torre A8, agora sim, torre por bispo, cavalo toma e torre toma. Cricor tem duas peças pela torre, o problema é que esse bispo não está conseguindo jogar por enquanto, torre por A7 foi jogado, cavalo em F3 com check, rei H1, olha o perigo aqui da posição, galera, aqui não tem outro lance, né? Rei F2 está vindo, cavalo E5 check, check descoberto, e rei F1 a mesma coisa, né? Então, rei F1 também estaria vindo, cavalo E5 aqui com check. Por isso, a partida seguiu com rei H1, e aqui o rei está correndo um perigo enorme de tomar check mate, mas não dá tempo da torre vir para cá, porque o cavalo está atacado. Por isso, cavalo por G5, passa esse peão para cá, A3 protege o peão de B4, e agora, torre aqui na sétima, torre em F2, agora sim, ameaçando um cavalo aqui, entrando com sequência de mate. Olha a rede de mate aí, rei G1, único lance da posição, torre F5 foi jogado pelo Cricão, mantendo a defesa aqui do bispo, é muito importante, e aqui torre de D em D7, colocando as duas torres na sétima horizontal. Cricor segue com o cavalo em F3, que luta, os dois agora tem 4 segundos aqui no relógio, cavalo F3 check, rei G2, cavalo E5 ataca a torre, torre de D aqui em C7, B5 coloca o peão aí, em segurança, torre de C em B7, cavalo C4, e agora a torre está protegendo aqui o peão, aqui nós temos H4, o Cricor segue com cavalo E3 check, rei G1, torre F1 com check, que que é isso? Vai cair numa rede de mate aqui, o Lêner Domingues Pérez, rei H2, o bispo não está mais cravado, o bispo D6 com check, e depois de rei H3, meus amigos, torre H1, check mate aqui, o Cricor deu mate no super grande mestre, Lêner Domingues Pérez, que dia, hein, que partida aqui do nosso brasileiro, que alegria, vencer aí contra o Lêner, e vencer com check mate, coisa rara aí, bacana demais, a partida do Cricor, que jogou uma abertura impecável, um meio jogo impecável, e um final impecável aí, mereceu de fato aí a vitória, foi superior nessa partida, a Lêner Domingues Pérez no final, então, bacana demais aí, uma grande partida aí, para o xadrez brasileiro, está de parabéns aí o Cricor, espero que vocês tenham gostado aí, da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu!